Causas e principais sintomas da hematúria A hematúria pode ser um sinal de infecção bacteriana ou viral, mas também de processos mais complicados, como câncer de bexiga ou próstata. A palavra hematúria é o termo médico usado para definir a presença de sangue na urina. Trata-se de algo que pode assustar qualquer um. No entanto, existem várias causas para que isso ocorra, e nem todas são sérias. Embora, às vezes, o sangue na urina possa ser visto a olho nu, não é o que ocorre em todos os casos. Portanto, a hematúria é dividida em dois tipos principais, macroscópica e microscópica. A microscópica precisa ser diagnosticada por certos tipos de exames médicos. A hematúria é um motivo bastante comum de consulta. Sua prevalência pode chegar a 16% da população geral. Além disso, como mencionamos, pode ser um sintoma de processos muito variados, de uma infecção a um processo carcinogênico. Portanto, é importante saber o que é, seus sintomas e suas causas. Neste artigo, explicaremos os aspectos mais importantes da hematúria. O que é a hematúria? É a urina, em condições normais, não tem sangue. A hematúria é definida, como a presença de mais de dois glóbulos vermelhos por campo, no sedimento de urina centrifugado, observado por certas técnicas de laboratório. A hematúria ocorre, porque os rins ou outras partes do trato urinário, permitem que as células sanguíneas passem para a urina. A urina pode adotar uma cor vermelha, ou permanecer da mesma cor. Daí a diferença entre a macroscópica, a presença de sangue, é vista a olho nu, e a microscópica, não vista a olho nu. Quais são as principais causas de hematúria? Em muitas ocasiões, não é possível encontrar a causa específica da hematúria. Os principais processos que permitem a filtragem de glóbulos vermelhos na urina são Infecções no trato urinário É uma situação relativamente comum, especialmente em mulheres. Isso se deve ao fato de a uretra, feminina, estar muito próxima ao ânus, e as bactérias presentes nele se espalharem facilmente para a uretra. Infecções renais Essa patologia é chamada de pialonefrite. As bactérias podem atingir os rins através do sangue ou através dos ureteres. Problemas de próstata Quando a próstata aumenta, algo que tende a ocorrer com a idade, compraem a uretra. O fluxo de urina pode ser bloqueado, e causar hematúria. O mesmo acontece com infecções da próstata. Bexiga ou pedras nos rins Certos minerais presentes na urina tendem a se acumular. Eles se solidificam e formam cristais, que se transformam em pequenas pedras. As pedras nos rins Quando elas passam pelo trato urinário, podem bloqueá-lo, e então, o sangue pode surgir na urina. Câncer A hematúria pode ser um sinal de câncer de bexiga, próstata ou rim. No entanto, geralmente aparece em estágios avançados, dificultando o diagnóstico. Glomerulonefrite É uma doença na qual os glomerulos ficam inflamados. Estes formam o sistema de filtração dos rins. Essa patologia pode ser desencadeada por inúmeras causas, como diabetes, infecções ou doenças do sangue. Alguns medicamentos, como anticoagulantes ou os usados para combater o câncer. Como você pode ver, a hematúria pode ter inúmeras causas. Os cientistas também associaram a hematúria aos exercícios extenuantes, a traumas e a desidratação. Portanto, é importante consultar um médico, para descobrir o que desencadeou a doença. Quais são os sintomas da hematúria? A hematúria macroscópica se manifesta como uma urina de cor vermelha, ou marrom. Geralmente não é dolorosa, e não vem acompanhada por outros sintomas. No entanto, a presença de certos sintomas, poderá levar ao diagnóstico da causa. Por exemplo, quando a febre, e a região lombar dói, pode ser um indicativo de infecção nos rins. Se for acompanhada do, aumento da maição ou ardor ao urinar, a causa geralmente está no trato urinário inferior. Por outro lado, uma hematúria assintomática contínua, que também apresenta coágulos, pode ser um tumor renal. A partir dos 40 anos, é essencial que os homens façam um exame de próstata. Conclusão Como vimos, a hematúria pode estar relacionada a inúmeras patologias. Além disso, em alguns casos, não é detectável a olho nu. Portanto, é importante consultar o seu médico com alguma frequência. É importante fazer exames de urina periodicamente, para detectar a possível presença de sangue. Certifique-se de prestar atenção à maneira como você urina. Você deve observar a cor da urina, a frequência e as sensações que a acompanham. Qualquer alteração pode ser um indicativo de alguma patologia não identificada. Por outro lado, um desigualdade, a viajar. Por outra tipa de maquiagem. Desigualdade.